Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Mercado Livre, compras no UML. Ó, o que é que acontece? Vou mostrar como pagar pelo Pix, tá? Hoje em dia tudo é Pix, tá? Cai na hora, né? Tipo um cartão de crédito ali, beleza. Vamos lá, primeiramente vamos escolher o produto que queremos comprar. Então vamos simular aqui uma pesquisa, eu quero comprar o quê? Um chuveiro. Pesquisei aqui chuveiro e vamos ver os que vão abrir. Aí abriu um monte de chuveiro, você escolheu aí o seu produto, que você pesquisou panela, enfim, tal, beleza. Aí eu vou clicar em algum aqui. Ótimo, vamos descer, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Aí ó, beleza, o que acontece? Bem lá no finalzinho aparece assim ó, os meios de pagamento. Aí você já tem uma noção, tipo assim ó, olha, aceita Pix, boleto, cartão de crédito, aqui já é uma info geral aqui, né? Cartões e tal, beleza. Então, ótimo. Mas aí vamos lá, é esse produto que eu quero. Vamos pro, vamos pra pagar, né? Bufufa, money, subir de novo. Agora vamos clicar em comprar agora. Lembrando que pra comprar pela, pelo app ou pelo site, gente, é basicamente a mesma coisa, tá? Aí você vai colocar aqui ó, entrega, que eles vão entregar, você vai pagar um valor aí, que vai aparecer uma taxa. Não vou falar nem o valor da taxa aqui, porque vai mudar muito aí de região, as suas, frete grátis, vai depender muito. E retirada do endereço do vendedor, aí que aí você clica e tal, aqui aí não tem uma taxa. E escolheu a melhor, agora que são elas, né gente? O que que apareceu aqui? Saldo Mercado Pago, se você tiver um saldo Mercado Pago, você pode pagar com ele. PIX, aprovação imediata, é o que eu falei, que é na hora, pum, né? Tipo um cartão de crédito, novo cartão de débito virtual, Mercado Pago, blá 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 blá, aí eu, beleza. Vamos escolher aqui, PIX. Aí apareceu que dados para nota fiscal eletrônica, clica em continuar, vai aparecer o número do CPF, se eu aí. Apareceu as infos, ótimo, pode clicar em confirmar compra. Só uma obs que eu sei que muita gente vai perguntar, ó, eu desci aqui a página antes de... Clicar em confirmar compra, tá escrito assim, ó, você pagará o valor X com o PIX. Nós não reservamos estoque até que o pagamento seja aprovado, não perca tempo. Já falaram, porque muita gente pergunta isso. Tipo assim, ah, é muita gente que pergunta isso para boleto, né? Então, com o PIX deve ter também. Ah, mas o produto, eu... Eu tô com o boleto aqui, já venceu tem uns 37 dias já, mas o produto é meu, gente. Vou ter que ficar atento. Aí clica em confirmar compra. Ah, cara, que são elas, gente. O que que acontece? Ó, apareceu aqui assim, ó. Este código, você vai clicar em copiar código. Por quê? Você vai ter que pegar esse código e colar ele no seu internet banking. Então, eu vou simular agora no meu internet banking, que é o banco inter, mas a mesma coisa, gente. PIX, hum, você entrar num outro banco aí, é tudo igual, meio padronizado. Então, vamos lá. Cliquei aqui em copiar código, ó, cliquei. Olha lá, código copiado, certo? Vamos entrar no internet banking. O que é internet banking? É o banco que você usa para pagar pelo celular e tal. O local que aceita pagar também. Então, você pode... Tentar, né? E os cantos, beleza. Cliquei aqui. Beleza, você entrou no seu internet banking, que significa o quê? O banco que você faz pagamentos online das suas contas, enfim. Clicou em PIX. Aí você vai entrar agora, sabe onde? Clicou em Pagar, porque você vai pagar, certo? Ótimo. Agora aqui, você não vai em Chave PIX, não vai. Não vai em Ler QR Code, não vai. Você vai ir em PIX, Copia e Colar. Agora, você vai clicar aqui, ó, em Colar Código. Ou você vai segurar o dedo aqui para colar o código, gente. Segurou o dedinho, colou o código aí, bonitinho, diguidinho, diguidinho. Aí, clica em Continuar aqui e vai confirmar a sua compra. Eu, como eu não vou comprar o produto, é só uma simulação, vou clicar aqui, senão vou comprar sem eu querer, né? Aí, fez aqui, beleza. Aí, lá no Mercado Livre já apareceu a sua compra como paga. Igual quando você fez pelo boleto, se você já fez alguma vez, ou pelo cartão de crédito. A mesma coisa, gente. Aí, eu só fiz isso aí. Aí, você já sabe também como funciona depois. Aí, pedir, talvez, uma senha ou impressão digital ou confirmar o token. Pronto. Compra realizada pelo PIX. E é isso aí. Espero que tenham conseguido aí. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. E... Bye. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.